Não pratico bruxaria, não tenho bola de cristal Nem toda grama me faria trocar o bem pelo mal Se eu soubesse eu previa a friar da sua aparição Se eu soubesse eu não teria entrado nesse torneio Foi uma fria que rolou, agora eu sei Uma onda que passou, eu não tropei Amor foi só o que eu quis O mais puro e suplique é amor, não é um delírio Falou de uma folga de paixão, pesadelo e o medo de uma interseleção Eu quis dizer que, quis te dizer que Vou dar pra fora, mas na hora eu me cali Foi um delírio que rolou, agora eu sei Uma onda que passou, eu não tropei Amor foi só o que eu quis O mais puro e suplique é amor Tudo que eu posso dizer Tentei falar Tudo que agora eu sei Como explicar Você ainda vai saber e vai sofrer Quando o seu tempo chegar Como é que é? Não pratico bruxaria, não tenho bola de cristal Nem toda grama me faria Trocar o bem pelo mal Se eu não soubesse Se eu não tivesse a casa Qual a visão Só assim eu não teria que estar Foi uma fria que rolou, agora eu sei Uma onda que passou, eu não tropei Amor foi só o que eu quis O mais puro e suplique é amor Foi uma fria que rolou, agora eu sei Uma onda que passou, eu não tropei Amor foi só o que eu quis O mais puro e suplique é amor Agora essa aqui Vocês sabem que Babylon System agora virou Abandonados pelo Sistema Música 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 Meu amigo Se despediu esta manhã Lá nas alturas do Monte Sião Agora ele vai, ele vai lá Lá nas alturas do Monte Sião Vai, pode ir Vou acender pela pra ele Eu vou fazer uma oração Vou acender pela pra ele Eu vou fazer uma oração Eu vou fazer pra Deus um pedido Em minha meditação Em minha meditação Que ele passa boa viagem Nesta passagem A vida é uma ponte Agora você vai conhecer o outro lado O outro lado é A verdade é uma só Tanto aqui quanto lá A verdade é uma só Tanto aqui quanto lá Meu amigo Se despediu esta manhã Lá nas alturas do Monte Sião Meu amigo Se despediu esta manhã Lá nas alturas do Monte Sião Agora ele vai, ele vai lá Lá nas alturas do Monte Sião Vai, pode ir Vou acender pela pra ele Eu vou fazer uma oração Vou acender pela pra ele Eu vou fazer uma oração Eu vou fazer Pra Deus um pedido Em minha meditação Pra que ele faça Boa viagem Nesta passagem Ei! A vida é uma ponte Agora você vai conhecer o outro lado A vida é uma ponte Agora você vai, 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 vai A verdade é uma só Tanto aqui quanto lá A verdade é uma só A verdade é uma só Tanto aqui quanto lá LouETH um site Um proveito Segura um A verdade é uma só Se inscreva no canal.